Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas comprinhas Comprinhas que eu fiz há pouco tempo, não são muitas coisas que eu comprei, mas essas comprinhas são para o meu trabalho Para quem não sabe, eu trabalho como maquiadora, então não são produtos para o meu trabalho e tudo mais, tá bom? As minhas comprinhas são de duas lojas e uma loja física que eu comprei foi essa daqui Da Loucas por Maquiagem e Biju, Atacada e Varejo, não sei se vocês conhecem, mas ela é de Nova Iguaçu Ela fica no lado da estação de Nova Iguaçu, tá? Se você mora perto de Nova Iguaçu ou mora em Nova Iguaçu ou pretende para Nova Iguaçu Vamos lá nessa lojinha que ela é incrível, ela sempre está em promoção Eu sempre passava em frente dessa loja e vi a loja lotada, gente, essa loja sempre está cheia E né, gente, loja cheia você fica curiosa, né? Se a loja está cheia porque é boa, né? Então, quando eu entrei na loja, realmente ela é muito boa, tem várias variedades de maquiagem lá, de tudo que é marca Então, vão lá que vocês vão gostar, tá bom? E lá nessa lojinha tinha promoção dessas... desse removedor de maquiagem, né? Que é um lenço umedecido Esse daqui é da Ruby Rose Eu acho que eu já mostrei várias vezes aqui no canal, né? Comprinha... quando eu comprei, né? Esse... 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 esse lencinho E, gente, porque ele é incrível É... ele é bem umedecido, sabe? Bem molhadinho, tira muito fácil Quando eu tô com uma pele, assim, uma maquiagem base, que é aquele... essa daqui Uma pele simples, sabe? Com uma camadinha de base Aquela coisa bem simples Um lencinho tira toda a minha maquiagem Não 100%, né? Porque você depois tem que limpar o rosto com um sabonete, aquela coisa toda Mas... é incrível, gente, sério, é muito boa Eu super recomendo Ela custa, gente, eu sempre costumo comprar ela por 10, 12 reais por aí Eu comprei por R$7,99 Eu achei bem baratinho, valeu super a pena E aproveitei e comprei logo dois, né, gente? Porque, né? A gente nunca sabe Isso aqui acaba muito rápido, gente Muito rápido isso aqui acaba E agora um mega achadinho, gente Um achadão que eu encontrei naquela loja Foi essas esponjinhas Eu comprei elas, gente Porque, assim, eu preciso de esponjinhas Porque as minhas esponjinhas já estão todas velhas Essa daqui é dessa marca SKJ Nunca vi na minha vida E quando eu comprei, gente Eu, assim, não tinha muita variedade de esponja lá Só tinha duas marcas Tinha essa daqui, que é em caixinha, né, bonitinha E tinha uma outra, que é ela em saquinho, né? E quando a gente vê coisas assim em saquinho A gente olha assim, ah, não deve ser muito boa Vou levar em caixinha, assim Que parece ser um pouquinho melhor Mas as duas estavam no mesmo valor Eu comprei por R$9,90 as esponjinhas Gente, eu comprei as esponjinhas E fiquei da loja até chegar em casa Com medo dessas esponjinhas Já falando que ela é dura Que ela é horrível Que não valeu gastar dinheiro Jogar dinheiro fora Tudo que eu falei Quando eu cheguei em casa A primeira coisa que eu fiz Foi abrir ela e ver como é que ela é E, gente, mordi a minha língua Olha como ela é macia, gente Olha como ela é molinha Sério, ela é incrível Não sei se vai ter como vocês terem noção Olhando Mas, gente, é incrível Nunca peguei uma esponjinha Tão, sabe, macia Tão molinha quanto ela Eu não usei ela ainda Mas, pelo menos, assim Novinha, ela parece boa Vamos ver depois que usar ela, né? Deixa aqui nos comentários Se você já ouviu falar sobre essas esponjinhas Porque realmente estou apaixonada por ela, gente Assim que eu puder Eu vou lá novamente comprar mais delas Porque eu uso muito de esponjinha Prefiro passar a base corretiva com esponjinha Do que com pincel E nessa lojinha foram isso que eu comprei, tá? Não foi muita coisa Porque eram coisas que eu estava precisando, assim E eu fui e comprei, tá? Agora vamos para uma outra loja Só que essa loja é uma loja virtual Que sempre aparece aqui no canal, gente Que, claro, eu não vou me cansar de comprar nessa loja Que é a Maquiadora, gente Sério, gente Eu não consigo me cansar de comprar nessa loja Porque é incrível É barato Sempre tem promoção Sempre tem desconto Elas fazem de tudo Sabe, assim, pra poder te atender bem Não sei dizer, gente Elas são incríveis É uma loja incrível Quem não conhece Que eu acho bem difícil, tá? Eu vou deixar o nomezinho aqui O site aparecendo aqui O link também na descrição Vou lá e vejam Agora já tem a Black Friday Ele deve estar bem baratinho, tá? Isso aqui é um jabar de graça, tá? Antes que muita gente falar Ah, você está falando isso porque está sendo paga Não, gente Eles nem sabem que eu existo Pena que eu queria Mas, gente, por favor, tá? Gente, aqui no Rio de Janeiro Está chovendo Mas parece que quando chove Fica mais calor ainda Misericórdia Está muito quente Vou começar com os produtinhos de óleos Eu sempre ouvi falar bem Dessa marca Que é a Bittarra Eu sempre vi essas maquiadoras Essas youtubers aí De maquiagem, né? Que sempre usa ele E é mega fininho Esse glitter, gente Fica lindo, sabe? Não é aquele glitter grosso Ele é bem fininho E é incrível, tá, gente? Eu comprei nessas duas tonalidades Esse daqui Que é um branquinho Ele é o número 106 E esse aqui Que é um rosê, né? Não sei se vocês vão estar enxergando aí Ele é o 200, tá? Com certeza depois eu vou comprar Os outros As outras cores, né? Que é incrível, gente Incrível Comprei essa máscara aqui Da Vult Tá? Alongadora A prova d'água Mas eu acho que eu já mostrei Essa máscara Não essa daqui Mas dessa máscara aqui É aqui no canal Porque eu comprei uma vez Pra mim Me apaixonei E também agora eu vou usar Pra poder trabalhar E comprei também Esse delineador Gente, que está fazendo sucesso Agora aí É... Da Eudora, né? Que fez um grande sucesso aí Que é da Diva Eudora da linha Diva, né? E eu comprei esse delineador em gel Porque, gente Até agora eu não consegui achar Um delineador Sabe? Aquele delineador perfeito Não consegui achar E como eu sou maquiadora, né? Eu preciso trazer produtos assim A prova d'água Produtos que resistem a água Que duram na pessoa E até agora eu não consegui achar Nenhum delineador Que seja desse jeito E eu costumo usar delineador Em caneta Porque pra mim é mais fácil De fazer E tudo mais Mas eu ouvi tanta gente falar Que é mais fácil Fazer com gel Né? Então eu comprei Essa daqui da Eudora Né? Eudora Diva Porque eu ouvi falar muito bem dele Eu ouvi várias resenhas Falando bem dele Então eu tô me arriscando, né? A usar ele Nas clientes Então se vocês tiverem curiosidade Pra saber se ele é bom Deixa aqui nos comentários Que eu vou trazer resenha dele aqui pro canal Tá? E não só dele, tá? Se qualquer produto que eu estiver mostrando aqui E vocês querem resenha pro canal Deixa aqui nos comentários Que, sei lá Eu faço resenha Eu mostro em algum momento do vídeo Eu mostro pra vocês Enfim, tá? Então eu vou testar esse delineador Pra ver se realmente ele é bom E se for muito bom Eu vou falar pra vocês em algum momento Com certeza E agora vamos para pele, né gente? Eu sou apaixonada por produtos de pele E como maquiadora Eu tive que comprar bastante variedade de pão de pele E uma coisa que eu não tinha Era base pra tonalidade de pele negra Assim, gente Eu sou maquiadora, né? Maquiadora vai maquiar de tudo que é tipo de pele Então eu não tinha mesmo Exatamente eu não tinha Eu tinha acho que duas bases pra pele negra Mas assim Pele negra Não só pele negra A pele clara também Nós temos várias variedades de pele, gente Várias A pessoa é branca Mas pode ser branca rosada Branca amarelada Sabe? De tudo que é tipo de pele Então eu comprei essa daqui Da Ruby Rose Tá? Agora eu só vou mostrar Ruby Rose pra vocês Eu já conheço essa base Temos várias resenhas aí no canal Aqui no canal não tem Porque eu ainda não testei Em mim Mas eu sei que ela é boa, gente Porque O que mais tem é resenha desse produto Eu tenho amigas minhas Que usam essa base E a pele delas ficou incrível Então eu comprei pra poder trabalhar E eu paguei R$15,00, gente R$15,00 nessa base aqui Vocês tem ideia? É muito barata, gente Então eu comprei essas bases aqui Da Ruby Rose, tá? Pra poder trabalhar E também eu comprei Essas palhetinhas de seis cores Tá? De corretivo Tá? Eu comprei logo essas aqui Que eu ia comprar aquela palhetona Né? Aquela grandona Mas no site Tinha dois modelos Em foto, gente Eu não conseguia ver a diferença A única diferença que eu conseguia ver Assim, mas não muita É que uma é mais clarinha Sabe? Os tons são mais claros São mais suaves E a outra Assim, parecia realmente ser mais forte Mas, gente O que mais acontece É que você compra o produto Que vê na imagem E quando chega Não é nada disso É mega diferente Então, pra não ter que comprar Duas bases Duas palhetas grandes E acabar de ser a mesma coisa Então eu comprei essas aqui Da... De seis cores Tá? Esse aqui é o Light Esse é o Médio E esse aqui é o Far Não sei se é assim que se fala Só que uma coisa Só única coisa que eu não gostei Dessas palhetinhas É variedade pra Corretivo pra iluminar Pra contornar, gente Eu gostei Porque as três Tem tonalidades De... Diferente Não sei se vocês vão conseguir Enxergar aí Mas as três Tem variedades De cores diferentes Uma é mais clarinha A outra é mais escura Então pra contornar Eu gostei Agora pra iluminar Eu já não gostei muito Eu acho que tinha que ter Mais tonalidades aqui Pra iluminar Tá? Mas eu vou ver se eu compro Aquela de bisnaguinha Né? Aquela de... Que até falam que é a imitação Da Naked Eu vou ver se eu compro Essa aqui Até que eu prefiro usar É... Pra iluminar Eu prefiro usar líquido E pra contornar Eu prefiro usar Em creme Não sei porque É da forma que eu gosto Tá? E pra finalizar Eu comprei essa Palhetinha, gente Que tá fazendo Um sucesso Que vocês não estão entendendo É a palheta De iluminadores Gente Olha que coisa Mais linda E cheia de graça Eu paguei 22 reais Nessa palhetinha, gente E ela vem Em 6 tonalidades Eu comprei essa daqui Porque eu gostei Da variedade De tonalidade Ela tem Tanto pra pele negra Né? Pele morena E pele clara Então eu gostei bastante Ainda tem esses aqui também Iluminadores Que dá até pra usar Como blush Então assim Eu gostei bastante Eu não tenho nem coragem Gente De passar o dedo aqui Pra fazer um swatch Pra vocês Porque é lindo demais, gente Olha que coisa mais linda Não tem cara Aquelas palhetas de gringa Sabe aqueles tutoriais Que elas pegam o leque E fica passando assim Então, gente Não tem Não tem cara de rico Isso aqui, gente Gente Foi 22 reais É muito barato Também tem de 4 Aqueles assim De 4 Eu também acho Que deve custar Nesse valor Mais ou menos Deve custar também Os 22 reais 21 reais Não tenho certeza Mas elas são incríveis Eu não usei ainda em mim Não testei Mas eu também já vi Tutoriais Já vi nos Instagram Já vi vários vídeos Aí mostrando ele E sei do quanto Isso aqui é pigmentado Do quanto Isso daqui ilumina mesmo Gente Tá? Então Essa palhetinha linda Pra finalizar o vídeo E é isso, gente Essas foram as minhas comprinhas Vocês viram que não é Uma mega comprinha Foi uma comprinha simples, né? Coisas que eu estava precisando Claro que eu preciso de mais coisas Pra poder trabalhar Mas qualquer coisa Qualquer novidade Eu trago aqui pro canal E mostro pra vocês Tá bom? Mas esse é o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Me desculpa se o vídeo ficou Muito enrolado, né? Porque a pessoa fala muito Mas é isso Deixe seu like Pra saber se vocês gostaram do vídeo Se vocês querem resenha De algum produto Deixa aqui nos comentários Se inscreva aqui no canal Tá no botãozinho Que fica aqui embaixo Botãozinho vermelho Fica nesse botãozinho Pra poder fazer parte aqui do canal Do lado desse botãozinho Tem um sininho Clica nesse sininho Que é pra poder ativar as notificações Toda vez que eu postar vídeo novo O YouTube vai mandar uma mensagem Avisando que eu postei vídeo novo E você vai perder nada E claro, também não se esqueça De me seguir nas redes sociais Eu vou deixar o nomezinho aqui na tela E o link aqui na descrição Tá? Vamos lá em cima E é isso aí, pessoal Um beijo e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau